Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é este? A multidão respondia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. A multidão respondia,